Olá, Cassiano Vitenkur, pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h17 da manhã do dia 31 de 8 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo sempre ajuda a entender como é que o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio. O volume é ok, para um lado um pouco mais baixo, mas ainda assim ok. Está ainda muito medo retroalimentado no mercado, a via com queda forte, a operação, o cerne da operação, a operação efetivamente continua a mesma. Está explicada na análise do segundo trimestre de 2023 a fundo. Acontecimentos, a gente tem o PMI industrial da China superando expectativas, subindo de 49,3% para 49,7%. Está ainda contra acionista, lembrando, abaixo de 50 PMI contra acionista, então a economia ainda contra a parte industrial. Não muito, meramente nenhum detalhe, mas ainda contraindo. Preços aos produtores caindo pela sexta vez consecutiva, uma queda de 0,82%, 12 meses, o valor de 12 meses com queda recorde. Continua justamente contratando arrefecimento inflacionário futuro. Superintendência do CAD recomendando condenação da Ultragás e Copagás pela formação de cartel na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, no setor de GLP. Algo negativo para a operação da outra par, mas nada que afete o direcionamento da tese, certo? Isso daí, se for levado a cabo, deve gerar um custo, ajuste de conduta e por aí vai, e isso daí sai no operacional financeiro. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Via, a Minerva, a MRV, a Alpargatas e a BR Partners. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e vamos ver o que acontece de análise ou qualquer coisa do gênero. Valeu, galera, beijão!